Quero ouvir vocês cantando comigo bem forte! E aí, quando é que você vai se decidir? Tá com medo de quê? Tá sofrendo por quê? Deixa disso mulher! E aí, quando é que você vai me assumir? Sai, mas não é pressão, mas o meu coração Te procura e eu te quero! Cara na porta, você me corta Brincadeira parece Diz que sou sua vida, mas do amor duvida Esse amadurece Diz que sou sua vida, mas do amor duvida Esse amadurece Diz que sou sua vida, mas do amor duvida Esse amadurece Todo mundo conta os copos que eu bebo Mas não sei os tomos que eu Todo mundo acha graça em ver um homem chorar Mas não ensina o remédio Para curar essa paixão e a saudade de você Não existe consolo Que vontade de te abraçar e te beijar Depois de dormir no teu colo Mas se Deus que não quer ver ninguém chorar Me ouvir Vai fazer meu coração se alegrar e sorrir Vai fazer você sentir tanto desejo E me amar como eu te amado E me amar como eu te amei Teu amor vai tomar conta de nós dois Outra vez Quando voltar Quando voltar Não olhe pra trás Vem pra ficar Vem pra ficar Não me abandones mais Quando voltar Não olhe pra trás Vem pra ficar Vem pra ficar Vem pra ficar Não me abandones mais Vem pra ficar 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 Vem pra ficar